Pelo menos 11 tripulantes do cargueiro chinês estão desaparecidos. A colisão ocorreu perto da ilha de Potoi, no extremo sul de Hong Kong. Na água, é possível ver o combustível derramado depois do choque entre os navios mercantes. Um barco pesqueiro resgatou um homem que foi hospitalizado com ferimentos leves. Um helicóptero e várias embarcações fazem as buscas aos desaparecidos. Hong Kong, um dos maiores portos do mundo, tem tráfego intenso. Em outubro de 2012, uma colisão entre uma barca e um navio de passeio deixou 39 mortos.